Em nome do senhor, quero cumprimentar a todos os membros da mesa, bom dia ao plenário. Eu acho que, eu vou fazer um pequeno, nesse curto espaço de tempo, vou fazer um retrospecto um pouco histórico, que culminou nessa súmula 33. Em 2003, nós procuramos o núcleo de servidores deficientes do SintraJuf, junto com a Associação dos Deficientes de uma cidade da região metropolitana, procuramos o senador Paim, na discussão da reforma da Previdência, para que fosse garantida a aposentadoria para os deficientes. E aí surgiu o inciso primeiro do parágrafo quarto do artigo 40 da Constituição, que garantiu a aposentadoria especial. E, obviamente, logo depois, o senador apresentou o PLS 250 e 252, ou 252 da iniciativa privada, que está regulamentado e está pacífica a questão. E, com relação ao PLS 250... Só para situar a todos, inclusive a você, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, essa audiência transmitida pelo Sistema de Comunicação do Senado, tanto pela rádio como pela TV. Então, bom dia a todos os brasileiros que estão acompanhando a TV Senado. E, continuando, o PLS 250 está com parecer favorável no Senado e está por ser votado nos próximos meses. Só que o PLS 250 tem um problema grave no seu relatório e no seu parecer, porque o entendimento do senador, senador Armando Monteiro, eu até, se me permite, eu até leio o parecer, um parágrafo do parecer. Abre aspas. Assim, por imposição do texto constitucional, embora a aposentadoria com integralidade para os servidores com deficiência que ingressaram no serviço público até 2003 seja um pleito justo, o substitutivo deste projeto não pode violar regra constitucional e, por isso, prevê a aplicação das normas constitucionais pertinentes às aposentadorias especiais que se pretende e regulamentar. Isto certamente não impede que a regra seja eventualmente modificada por uma alteração superveniente da Constituição, exatamente como foi feito para a aposentadoria por invalidez no caso acima descrito. Ou seja, o PL 250 vai acabar com a paridade e integralidade. E a súmula 33 surgiu diante de inúmeros mandados de injunção em todo o país e, na verdade, e aí eu quero fazer uma crítica construtiva, a súmula vinculante, ela desafogou o judiciário, mas ela não solucionou um grave problema que existe nos servidores públicos, que é aqueles que ingressaram antes de 2003. Ou seja, se um deficiente, e nós temos milhares de casos no país, servidores que ingressaram não como deficientes ou que ingressaram após a Constituição de 88, que garantiu a lei de cotas, a lei de acessibilidade para nós do serviço público, e hoje esses deficientes, se eles quiserem optar pela aposentadoria especial, eles vão ter um prejuízo enorme. Não vão ter integralidade, não vão ter paridade, porque a súmula 33 excluiu a paridade e a integralidade. Então, a minha fala nesse sentido ao senhor senador Paim, a todos os senadores, a todos os parlamentares deste país, a súmula vinculante veio resolver um problema para quem ingressou depois de 2013 e que vai se aposentar no futuro. Agora, aqueles deficientes que hoje têm tempo para se aposentar, eles não têm direito, eles não têm acesso à súmula 33. Então, eu acho que nós temos que rever e temos que imediatamente, no Congresso, exigir a modificação da legislação para nós não incorrermos num grave risco. E aí, senador Paim, me permite, só para concluir e para deixar o espaço ao companheiro ponciano da FENAJU, que gentilmente cedeu metade do tempo, eu vou citar o artigo 4º, inciso 1, letra B, do decreto 6.949 da Convenção Internacional, que é dos direitos das pessoas com deficiência, o protocolo facultativo que o Brasil assinou, que é a Convenção da ONU, e o Brasil está ferindo gravemente essa Convenção. Então, eu entendo que, se o Brasil não corrigir isso aí, o Brasil deve ser denunciado perante a ONU, porque está desrespeitando a letra B do artigo 4º, ou seja, adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituem discriminação contra pessoa com deficiência. E a Súmula 33 está discriminando milhares de servidores públicos federais, estaduais e municipais. Muito obrigado.